Eu vou mostrar para quem sempre acreditou que os que desacreditam Tava agora na caminhada, eu acreditei na melhor e fiz acontecer Calculei os passos com o meu objetivo, custa minha meta que eu ia vencer Não me importei que é falta de incentivo, de quem não quer te ver qual o livro De quem não quer te ver por aí livre, de quem não quer que você seja vivo De quem tá só esperando, diz que se eu me acostumei com a dificuldade Facilitou pra não ficar melhor, por isso eu vejo vários na mirada Com a cara branca